A Marcela vai estar conosco por telefone. Marcela Cavanila, que é psicóloga e gerente de desenvolvimento organizacional da Orofino Saúde Animal. Marcela, que bom te rever por aqui. Estou muito feliz com a sua presença, mesmo que por telefone, porque a sua participação é importante no dia de hoje, viu? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Marcela. Bom dia, Pathy. Bom dia, Clarice. Obrigada pelo convite. Bom também te linkar aqui a Clarice, que está conosco. E é tão interessante porque a gente quer muito olhar corporativo para a questão de chateação. Como é que vocês olham para isso no dia a dia de uma empresa? O que a chateação no dia a dia provocada entre as pessoas, os departamentos, desagrega no resultado final, na produtividade, aonde a empresa quer alcançar por conta disso? É muito importante a gente trazer o aspecto que a Clarice dito agora no finalzinho sobre a questão da frustração. É uma sensação inestável. A chateação é algo que nos acompanha, tanto na nossa vida pessoal, quanto profissional. E o importante é a gente estar tendo o quanto que é a chateação, né? A parcela que isso ocupa em nossa rotina, né? E aí, por isso, a gente volta na questão do autoconhecimento. Quanto que é importante esse autoconhecimento para que a gente possa perceber como é que a gente está com essa frustração e chateação na nossa rotina. Então, sim, é importante que a gente tenha também, tanto o RH nas empresas, quanto a própria gestão, consiga estar por perto, né? E perceber e ajudar o colaborador a captar o que é que gatilha essa chateação, o que está proporcionando essas chateações no ambiente de trabalho. Muito bem. E aí, Marcela, dentro desse contexto, como é que vocês trabalham para tentar diferenciar uma chateação mais leve de uma chateação mais pesada? E se o RH está atento a isso, né? Porque uma coisa é uma chateação, de repente, ah, fiquei chateada porque fulano fez isso. Outra coisa é, realmente, estou muito chateada com o meu chefe, ou com o meu colaborador, porque ele fez isso, 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 isso. Como diferenciar? Muitas vezes, porque nós, às vezes, colaboradores, não podemos não perceber a misturação desses pesos. E tem pesos diferentes? E o que é importante a gente trazer é que, assim, se a pessoa, ela traz alguma situação que a chateou, de alguma forma, isso foi percebido por ela como uma chateação, né? Então, alguma coisa a incomodou. Acho importante a gente sempre ter em mente a questão da empatia, né? Da gentileza para com as pessoas, porque sempre trago muito nas minhas falas a questão de ser gentil, né? A pessoa se sentiu incomodada. É difícil a gente mensurar se isso foi muito ou pouco, porque a questão de se sentir ou não é que essa frustração depende de pessoa para pessoa. E por isso que é importante a gente ter empatia, a gente se colocar no lugar do outro, até como gestor, até como um par de trabalho, para que a gente consiga ajudar a promover um auxílio, né? E a reflexão necessária. Então, acho que a questão da empatia é que ela se torna fundamental, Pathy. Muito legal. E o que você orienta sobre o como lidar com as chateações no trabalho? Como fazer isso não crescer, né? Se elas aconteceram imediatamente, eu sei que eu tenho aquele longo dia, é a pessoa que é meu par, que eu vou trocar diretamente o tempo inteiro. Como não... Porque muitas vezes, naquele momento, você não quer nem olhar na cara da pessoa mais, né? E você muitas vezes para o projeto, abandona naquele momento lá para digerir isso tudo. Como lidar, então, com isso, hein? O primeiro ponto, o autoconhecimento, que é o que a gente já vem trazendo aqui, é claríssimo, para a gente se conhecer. Mas também é muito importante a gente ter esse protagonismo, né? Para identificar o que nos proporcionou essa chateação. E o protagonismo para que eu busque conversas frantas, né? Então, seja com o meu par, seja com a minha gestão. O importante é que eu consiga criar esses ambientes de confiança, para que eu possa falar sobre isso. E até para que eu possa pedir ajuda de um profissional quando for necessário e até pedir ajuda dentro mesmo da própria organização. Então, eu diria que o autoconhecimento e essa postura protagonista de se perceber, né? De analisar o que realmente me proporcionou essa sensação, essa identificação e análise vai ser importante. Muito bem. E aí, pequenas chateações no trabalho, a gente pode dizer e afirmar que elas podem nos desmotivar naquele ambiente? Sim, sim. A gente pode ter pessoas que se desmotivem quando... Se ela passa a perceber o ambiente com muitas chateações, com certeza isso vai trazer para ela uma desmotivação, né? Por isso que aqui eu reforço a questão da liderança, né? De auxiliar, de entender e de ajudar o colaborador também a perceber o porquê que ele tem sentido isso constantemente, porque pode sim gerar essa desmotivação. E trago também a importância da conexão do colaborador com a empresa que ele está trabalhando, no sentido de valores, dele acreditar no propósito daquela empresa, até para entender as mudanças que, por exemplo, podem ocorrer dentro do ambiente e que pode gerar essas chateações. E a gente pode dizer aqui que pessoas que não sabem lidar com essas chateações corriqueiras no ambiente de trabalho estão menos preparadas para ocupar esses espaços dentro da empresa e até que sá espaços de gerência, diretoria? Sim, eu acredito, assim, o mundo de hoje, né? O mercado de trabalho nos proporciona que a gente seja sempre naturalmente em situações não tão confortáveis, porque as mudanças, elas estão sendo muito rápidas. Então, uma coisa que eu ressalto é a aprendizagem contínua, a gente está conectada com o mercado, a gente está conectada com o que está vindo, né? As novas tendências, estudar sempre. Tudo isso nos proporciona mais conhecimento e, com isso, a gente está mais preparado para lidar com as situações de frustração, situações que não foram tão bem planejadas ou que vieram de repente. Então, é importante a gente ficar atento, estar atualizado, ter o conhecimento, porque o mundo, ele realmente mudou muito nos últimos anos, né? Esse mundo mais volátil e é isso que a gente vai vivenciar em todas as posições na empresa. E, Marcela, a pessoa que se chateia o tempo inteiro ou leva chateações para o ambiente de trabalho, ela fica rotulada dentro daquele contexto como, tipo assim, lá vem ela, olha lá, está chateada de novo ou vai impactar na produção e aí isso começa a crescer dentro desse aspecto realmente do olhar profissional para com ela? Sim, sim, pode acontecer, Tati. É, por isso que é bem importante a gente, enquanto pessoa que está passando por essa situação e até buscar ajuda quando isso não for tão natural, a gente refletir sobre o quanto de energia que eu estou colocando em uma determinada situação. Porque, às vezes, eu olho muito mais isso para fora do que para mim mesmo, né? Então, pode acontecer do meu posicionamento frente às situações me colocar com esse rótulo que você está trazendo. E, muitas vezes, é mais como eu enfrento a situação do que o outro colocando algo para comigo, né? Então, sim, pode acontecer e, por isso, a importância da gente ter esse autoconhecimento e buscar ajuda de um profissional quando for necessário. Muito bem. E aí eu quero aproveitar um gancho com a Clarice. E, Clarice, chateação tem validade? Eu posso ficar chateada por quanto tempo? Tem validade? Depende da personalidade da pessoa, né? Tem gente, assim, que pega uma dinâmica familiar, um almoço de Natal em 2000 e bolinha. Tem pessoas que se chatearam por alguma coisa que foi colocada ali, né? Um ego tão fragilizado e nunca mais voltaram a conversar. Então, acho que tem uma questão aí da personalidade, dessa tua inteligência emocional de poder lidar com as situações. Eu acho que isso vai determinar o tempo de validade, então, dessa chateação, né, Paty? E aí, Marcela, no campo profissional, qual é a validade dessa chateação? Eu posso ficar chateada com o meu colega, com o meu gestor por quanto tempo? E se eu não souber lidar com isso, e aí? Sim, e aí a gente vai ter impacto, né? A gente vai ter impacto... Primeiro que você passa a maior parte do seu tempo dentro do ambiente de trabalho, né? Então, não é tão confortável você ficar com uma situação como essa por muito tempo. E como a Clarice disse, isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas, sim, a gente pode ter impacto distante nas suas atividades, né, na sua rotina, quanto para você, sua saúde emocional, sua saúde mental dentro da organização. Isso é um tema que a gente precisa sempre ter em pauta, para sempre ter um foco em relação a isso. E aí é importante a gente realmente ter atenção quando isso começa a ficar muito frequente ou quando isso começa a se prolongar por muito tempo. Porque essa chateação no ambiente de trabalho pode aí sugerir uma possível dança das cadeiras, né? Seja danças definitivas ou até de departamentos, né? E aí as conversas importantes, as conversas francas, tanto da pessoa que está passando por uma situação de buscar a sua gestão para trazer esses incômodos, quanto a gestão, a liderança da empresa, o RH, auxiliar nessa captação e percepção dessa pessoa para que essas conversas ocorram e que a gente não precise nunca chegar numa situação não tão confortável para as pessoas. Marcela, e no ambiente de trabalho, cabe a quem amenizar essas chateações? Eu acredito que é um grupo, né? Eu acho que estamos todos muito atentos. Então, eu sempre reforço a importância dos pares auxiliarem no olhar para o colega, a gestão estar atenta às questões humanas dos colaboradores e o próprio colaborador ter o protagonismo para também levantar a mão quando surgir uma necessidade especial, quando tiver uma maior dificuldade e o RH vai estar facilitando todo esse processo entre esses trilhos. Muito bem. Marcela, eu quero agradecer demais a sua colaboração aqui no programa de hoje, viu? Muito grata por somar. Um abraço para toda a família Orofino. E eu sei que quem quiser fazer parte dessa família, vocês têm aí um acesso muito interessante pelo canal da internet, né? Sim, 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 Pat. A gente tem todas as exposições no LinkedIn, a gente tem dentro do site da Orofino Saúde Animal o nosso trabalho conosco, com todas as exposições, o caminho para colocar também o seu currículo lá. Então, vai ser um prazer poder conhecer vocês. E eu tenho aqui o ourofino.gupy.io. É um caminho, é esse? Isso. Muito legal, gente. Esse caminho aqui é para você realmente que tiver interesse em uma busca de emprego, acessar realmente o trabalho da Orofino, para você fazer parte dessa família, que muito nos orgulha também por ser sediada aqui, né? Estamos aqui na divisa, bem pertinho. Um beijo, viu? Muito grata por estar conosco. Um beijo para a família Orofino. Marcela? Obrigada, obrigada, Pat. Obrigada, Clarice. Bom dia para vocês. Bom dia. Até breve. Clarice, continua conosco. Próximo bloco tem Patrícia Abadessa, que é jornalista. E vai ser nossa personagem aqui. Será que Patrícia Abadessa se chateia muito? E quais são essas situações? A gente já volta com você ao vivo. Até já.